Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que você esteja me assistindo Eu sou o Eni Moreno, membro desse canal maravilhoso chamado Mentalidade Esportiva Antes de mais nada, deixa o like, se inscreva no canal, comenta e compartilha que você me ajuda Ajuda o nosso canal demais, beleza? Hoje nós vamos falar aí das mudanças do VAR O que vai mudar em 2023? Quais são as novas regras do VAR? Bom, sem mais enrolação, bora pro vídeo A primeira grande mudança do VAR vai ser implementada de uma maneira bem parecida com a NFL, com o futebol americano Que toda decisão do árbitro no VAR, pênalti, expulsão, enfim, vai ser comentada pelo árbitro Ele vai ter um microfone, todo o estádio e quem está assistindo na TV vai poder entender o motivo Olha, foi pênalti porque o atleta fez uma carga sobre o ombro esquerdo do outro E isso passa uma transferência maior Eu acho que o árbitro vai ser mais xingado Mas por outro lado é muito bom Porque ele vai se expressar, vai entender como ele pensou aquele lance Já que no final da partida ele não dá uma entrevista pra esclarecer o erro Talvez um possível erro ele vai tentar esclarecer na hora o que ele tem entendido de determinado lance Então a principal mudança e a primeira que eu falo aqui é essa O árbitro agora tem que se expressar, tem que contar, tem que falar pra todo mundo que está assistindo o jogo O que ele achou do lance e por que ele tomou aquela decisão de acordo depois de ir ao VAR Outra mudança, agora a linha de impedimento Quando estiver sobreposta Ou seja, estiver na mesma linha Ali, na mesma linha Vai favorecer ao time de ataque Então um atacante que estiver na mesma linha Que o zagueiro Sobreposta a linha É gol Gol válido Tá? Gol válido Pra não ter mais dúvida Então quando a linha do VAR tiver azul Que representa a linha do atacante E a linha vermelha Do defensor não estiver aparecendo Vai ser validado o gol Outra mudança Agora terá o número máximo de jogadores Para ir ao aquecimento No máximo seis E o preparador físico que vai gerir isso Beleza? Talvez seja uma tentativa de Dividir aí as reclamações De tirar um pouco mais de jogadores Que ficam atrás do gol ali E atrapalham o jogo Enfim, segundo o que eles avaliam Não tem muito a ver com o VAR Mas tem a ver com a arbitragem também Mais uma mudança Agora o pênalti Tido de meta Serão mais cobrados O tempo extra Os acréscimos Serão de fato Mais descontados ainda Como foi na Copa do Mundo Apesar que no Brasil Parece que já tinham implementado Essa regra Porque a gente está vendo Tantos acréscimos longos Agora vai ser oficial Então Veremos aí acréscimos de 10, 12, 15 minutos Será mais comum Talvez desmotive um pouco Os jogadores a fazer cera Se bem que já tinha acréscimo antes E não desmotivava nada É uma cultura que está implementada aqui Não tem jeito E a última mudança Mais ou menos importante Agora quem for É ficar acompanhando o VAR Na hora da análise lá do VAR O Arthur vai ver lá na telinha do VAR Se foi pênalti Se não foi pênalti Aí ficam gritando atrás Ficam seguindo Vai tomar amarelo Vai ser mais rígido Com questão de reclamação Mais ainda Que a gente reclama pouco aqui No Brasil Só que não Então isso vai ser ainda mais cobrado No futebol brasileiro Beleza? É, são mudanças que tentam Deixar o jogo mais claro De certa forma Vejo com bons olhos Né? Aí a tentativa de esclarecimento Já quatro Não tem que falar nada Pra ninguém Em lugar nenhum Só na súmula Que muita gente não sabe Mas a gente tem acesso Beleza? Aí os seis jogadores Atrás do banco É, pode ser, né? É uma tentativa de Tumultuar menos a partida Talvez Usa cércimos Faz sentido Se tem cera Tem que ter cércimo A bola não está rolando Tem que ter Tem que ter um cálculo maneiro Disso também Pra não exagerar muito É, a reclamação Também O cara já está indo no VAR O VAR chamou Então deixa o cara aí, cara Fica passando na frente Fica empurrando Fica perguntando O cara está analisando Beleza Não que eu não acho Que o jogador tenha o direito De conversar De falar Falar é uma coisa Agora Ficar insistindo Numa parada É outra Totalmente diferente Só a linha do impedimento Que talvez eu Eu mesmo Tenha interpretado De uma maneira Meio Não diria errada Mas assim É Então quer dizer que O atacante Está na mesma linha Que O defensor Não é Não é impedimento Tá Isso já era Antes Ok Talvez eu tenha Interpretado De uma maneira Né Porque a regra fala Quando a linha Estiver sobreposta A linha do atacante Estiver sobreposta A linha do defensor É gol Gol válido Vai favorecer o atacante Então o que isso significa Né Bom Enfim Essas são algumas Novas regras Aí Para o Campeonato Brasileiro 2023 Para o futebol brasileiro Você gostou? Não gostou? Deixe sua opinião Fala aí O que você Pensa Se faz sentido Se não faz Enfim Deixe o like Se inscreva no canal E comenta aí A sua opinião Sobre essas novas regras No nosso futebol E na nossa arbitragem Beleza? Deixe o like Se inscreva no canal Que você me ajuda muito Por favor Valeu galera Muito obrigado Até a próxima Tchau, tchau